Música O ataque, 8 som 9 e Nandinho com a número 11 Música Toque e toque errado, ganha no meio do caminho Dudu, tome lançamento, velocidade do Nandinho Aí o Nandinho, é rápido, é arisco, levou na linha de fundo, Nandinho, cruzamento, Renan tirou Tem jogador que se enrola com apenas uma, né? Imagina se tivessem duas bolas no jogo Opa! Fernandes é aquele toque maroto, toque sutil pra derrubar e derrubou o Nandinho Falta bem marcado, Fernandes sofrendo muito como lateral nesse início de jogo Até porque o Manuel Neto coloca o Nandinho em cima dele, forçando a velocidade por ali Adianta o Vitinho, encostando na dupla de frente, também no Hudson O Barra Mansa baseia o seu ataque nesse trio Na movimentação do Vitinho e do Nandinho, forçando muito o jogo em cima do Fernandes nesse início Aí a tabelinha, bola comprida do Vitinho, se manda o Nandinho Baixinho rápido, bateu pro gol, Renan Babson explode na defesa Recuado tenta ligar contra-ataque o Nandinho Já empurra o jogo pro Michael Apertado ali pelo Bill Olha o Nandinho, tabelinha com o Vitinho Se mandou o Vitinho, bateu pro gol Se mandou o Vitinho Você pode chamar me Satellite S.O.D. the team E o money é meu mascote Real shit from Bangkok I rock hard Everything customizado We on rock stock cards I'm in the club And my niggas poppin' bottles And I'm toastin' out these dollars Makin' all the girls holla I'm in the club And my niggas poppin' bottles And I'm toastin' out these dollars Makin' all the girls holla I'm in the club I'm in the club Littin' for some groupin' love Come and holla at a player Best believe I ain't no scrub I'm throwin' dogs Come and show you boys some love I got Benji I got Jackie I got Willie I got Licky Night, night What you drinkin'? I'm buyin' at the bar See you gone off a drone Later on in my car Take a sip For that goose And let it loose By the booth Then we can run that route Yeah Just me and you I'm in the club And my niggas poppin' bottles And I'm toastin' out these dollars Makin' all the girls holla I'm in the club And my niggas poppin' bottles And I'm toastin' out these dollars Makin' all the girls holla I'm in the club And my niggas poppin' bottles And I'm toastin' out these dollars Makin' all the girls holla I'm in the club And my niggas poppin' bottles And I'm toastin' out these dollars Makin' all the girls holla I'm in the club That's a real bitch They'll thin So the boy Tell them I E aí E aí Desarmado pelo Wallace Esse é o Nandinho Desarmado pelo Wallace Esse é o Nandinho Olha o Nandinho Acrescendo para a mansa Nandinho cortou para o meio Vamos ver a chegada do Nandinho Bola do Nandinho pela esquerda Bota dentro da área Bate prensado com a defesa O Elton Silva botou na frente Passou da bola a Vitor Oliveira Caique dominou Botou na frente Rolou para o Vitinho Cavalieri Bola do Nandinho 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 Bola do Nandinho